Melhor, notícias do América, notícias do dia para o clássico aí. Terça e quarta o treino rolou em dois períodos. Ontem foi em um só e hoje pela manhã teve também e vai ter a tarde. Vamos ver as novidades aí, Sr. Jair. Hoje teve trabalho técnico na parte da manhã, coletivo tático, cruzamento e bolas paradas foi mais treinado ali, cobranças de falta também. E eu quero saber, tem novidade na zaga, é isso que você está querendo falar? Eu acho que vou jogar com três zagueiros. Três zagueiros, está treinando com três zagueiros desde ontem, né? Três zagueiros, eu acho que o time, eu tenho esse time, João Ricardo, Auro, ou Alex Silva. Ou Alex Silva, eu estou postando, mas não Alex Silva, né? Ou Alex Silva, o Auro está bem contundido. Rafael Messias, Renato Justi e Pará. No meio, Blanco, Juninho, Gesso Magão, Renan e na frente, o Hugo Almeida. E o que você acha, Jair, seu homem das quatro linhas aí, três zagueiros contra o Cruzeiro? É prevenção, não é prevenção, é isso mesmo, é cautela? É cautela. Não quer dizer que o time seja defensivo com três zagueiros também, não? Não, 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 absolutamente. Pode jogar com três zagueiros e ser bem ofensivo. Você defende? Então, vamos ver. Se souber armar direitinho, porque como eu era técnico, eu jogava com três zagueiros e era bem ofensivo. Libera os alas, né? Libera os alas, deixa os alas jogarem à vontade. É, mas com esses alas aí não vai ter jeito. Não, mas com o Auro, se liberar o Auro, se o Auro jogar, eu gosto dele, eu acho ele bom. Quem está mal... Essa cautela a gente pode transformar em medo. Quem está mal é o Pará. E o Pará? Está mal. Contei, pegou 12 bolas no jogo passado e errou 13. Pô, eu estou recebendo... Então, o Pará que está com problema. Mas vamos ver se ele melhora, porque ele sabe jogar, pô. O Pará sabe jogar. Estou recebendo aqui, o oficial de injustiça entregou para mim aqui agora uma convocação. Então, eu estou recebendo aqui, é para o americano, para o cruzeirense e para o atleticano da bancada. Então, tramelem o resultado, meu filho. Está hora de tramelar. Mandou aqui, a ordem, a ordem. Trameleis, então... Aí, para cá? Trameleis, então. Ó, a bancada, a ordem judicial chegou. Clássico, América e Cruzeiro. Vai? Pode começar a bater boca aí. Vai, 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 vai. Aqui, eu não vou falar 6x1, porque 6x1 é imortal. É só Barça e Cruzeiro, tá, querido? Mas eu vou falar 4x1 para o maior de Minas, o Zerão! Eu vou dar o placar. 2, América. 2, América, 1. O bolacha ali, ó. Você não falou isso aqui nos bastidores, não. Fala o placar que você falou. Nós estávamos brincando. Fala o placar que você falou. Não, eu vou falar o viciário. Você falou que ia ser 3x0 para o Zerão. Vificioso, não. Vai lá, seu Jair, é a sua aula, todo mundo quer saber a sua opinião. Eu quero o Tchuu. 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 Tchuu, tchuu, tchuu. O senhor vai estar aí segunda-feira? Tchuu ao One. 2x1 para o América. Vai estar aí segunda-feira? Não. Não é para cá. Quem? Olha, ué. Não é o mesmo placar que você falou. Olha aqui.